Não, mas você tem que prometer que não vai abrir o olho. Tá bom. Você não pode abrir. Tá. Tampa o olho. Não é pra abrir. Tá. Não é pra abrir. Você tá espiando? Não. Para de olhar. É difícil abrir essa mão. Peraí, não abre o olho. Peraí, meu Deus. Olha a sacolinha lazarinha. Você não tá olhando, né? Não. Tem certeza? Calma, vai valer a pena a surpresa. Pode abrir. Você aceita namorar comigo? Vou. Galera, cheguei aqui. Eu tô com o microfone aqui junto com ele. Mas câmera não tem nenhuma. Tirei a GoPro. E eu tenho uma surpresa aqui nessa sacola. Vocês vão ver daqui a pouco. E eu vou deixar a surpresa escondidinha em algum canto. Vou deixar aqui atrás aqui mesmo. Não dá. E agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que esperar ela chegar. Pra fazer o pedido. Eu tô nervoso. Tô com medo. Bom. Vamos vendo que vai dar essa aí. Vitamina. Tá chegando aí. Oi. Eu tava com saudade sua. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bom. Você tá bem mesmo? Tudo bem. Nossa, tá cheirosa. Tá bonita. Obrigada. Tudo isso pra me ver? Meu Deus. O que você tava fazendo pra cá? Tava na casa da minha tia. Casa da sua tia? Eu tava indo lá direto, meu. Sorte que eu te liguei antes. Senão ia dar ruim. Ah, verdade. Você mora lá do outro lado? Meu, eu chamei você pra sair porque eu queria falar um negócio com você que, tipo assim, tá moendo dentro de mim e eu preciso falar com você. Sério. Eu, tipo, nunca quis falar isso aí pra ninguém, mas... Tô com medo, sabe? Tô com medo de falar e você não gostar. Ah, nada a ver. Pode falar. Sério. Então. É que, tipo assim... Então, tem uma surpresa pra você. Não sei se você vai gostar. O que é? Vem aqui. Levanta aqui. Ai. Fecha o olho. Não, mas você tem que prometer que não vai abrir o olho. Tá bom. Você não pode abrir. Tá. Tampra. Tampra o olho. É. Não é pra abrir. Tá. Não é pra abrir. Você tá espiando? Não. Para de olhar. É difícil abrir também. Peraí. Não, abre o olho. Peraí, meu Deus. E aí, o sacolinho alzarem. Você não tá olhando, né? Tem certeza? Não. Calma, meu. Vai valer a pena a surpresa. Pode abrir. Você aceita namorar comigo? Vou. Ai, que lindo, meu. Claro que eu aceito. Sério? Sério. Mas assim, antes de tudo, a gente precisa conversar. Conversar o quê? Ah, tem uma condição só. Como te falar. Condição? É. Tá te dando um buquê de flor. Eu tô te pedindo namoro. Você aceita. Qual que é a condição? Pode falar, então. Então, tipo assim, eu tava olhando o seu canal, né? E eu não achei ruim o vídeo que você fez comigo. Só que pelos outros vídeos, eu vi que a sua moto chama muita atenção de outras mulheres. E assim... Mas é normal, né? Mas se for pra namorar, com você andando de moto pra baixo e pra cima, as meninas olhando pra você, não vai dar certo. Tá, eu posso maneirar, dar menos atenção pras meninas, sim. Ah, meu. Você quer que faça o quê? Então, você pode fazer que nem seus amigos. Como? Como que meus amigos fazem? Então, tipo... Vários deles namoram. Então, eu acho assim... Te dá uma ideia. Você vende a moto, compra um carro e faz vídeo de Minicraft pro seu canal. De Minicraft? É. Vender a moto. Sim. Meu, eu gosto tanto da minha moto. Mas, meu... É a sua escolha. Ou é eu, ou é a XJ. Você tá mandando eu escolher entre você e a XJ? É a Nike. Meu, eu dediquei tanto esse momento aqui pra nós. Você vai mandar eu vender a minha moto pra eu escolher você ou a moto? Ah, se você quiser a gente namora, mas só vai ser assim. Você tem que escolher. Segura aqui um pouquinho. Deixa eu ver um negócio aqui na mão rapidinho, tá? Espera aí. Ela nunca berrou tanto, sabia? Quem tem limite é o município. Eu não vou vender a minha XJ pra ficar com você. Eu vou ficar com a minha moto. Dá licença. Sério, meu. Pega essa flor aí também e planta no fundo da sua casa pra ver se vira capim, sei lá, essa porra. Vai tomar, não. Meu, você não vai me levar embora também? Você não mandou acabar de vender a moto? Muito em cima desse buquê de flor, vai embora. Ver se ele te leva. Galera, depois dessa, mano, só busquei o Lucas lá e voltei pra casa. Tio, mano, chateado, tá ligado? Não esperava isso da menina pegar e falar pra mim, pra me escolher. Ou a XJ ou ela. Mano, que pergunta. Se ela te pergunta, você escolhe o seu carro ou ela? Ou sua moto ou ela? Ou sua lancha ou ela? O que você vai escolher, mano? Para, tio. Essa aí foi foda, mano. Essa aí foi foda. O que você escolheria? Você escolheria ser o carro ou a novinha, Lucas? Seria o carro, mano. Para, mano. Qualquer um, rapaziada. E escolher isso, mano. Então, mano, o Beat George, infelizmente, vai acabando por aqui. Sem mais história amorosa. Vou continuar com a saga atrás das interesseiras mesmo, porque o Brasil é disco, o Brasil gosta. E muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra você não perder o próximo vídeo. E ativa o sininho de notificações. Muito obrigado e até a próxima. E valeu. Fui.